Olá pessoal, segue aqui nosso ensaio aqui, nosso laboratório, né, ó, para medidas aqui de cargas de RF, tá, estamos medindo essa carga de RF aqui, tá, antes aí eu queria agradecer aí todo mundo aí por ver nossos vídeos aí, se interessar pela tecnologia, tá bom? Somos uma empresa de areia com mais de 8 anos de mercado, eu queria demonstrar também nossas fontes aqui de alimentação para site master, tá, tá vendo, ó, a fonte ligando diretamente aqui, nós vendemos, vendemos também, ó, circuitos, né, é o kit, né, de calibração do site master, que é uma carga, um curto e um open aqui, na verdade isso aqui é o open, tá bom, com isso você consegue calibrar o equipamento para medir as cargas, medir antenas, etc, enfim, né, Então somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, produzindo produtos nacionais, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado pelos nossos vídeos aí, ó, comercializamos aqui, ó, kit de calibração do site master, fonte para alimentação do site master e cargas de RF, desde 50 watts até 2 giga, 4 giga, até 500 watts Só vai aumentando o dissipador, né, e o modelo também vai mudando de acordo com o tamanho aí e a potência desejada Um abraço, muito obrigado aí por ver nossos vídeos e até a próxima aí, valeu Não se esquece de inscrever nosso canal, hein E esses são nossos produtos aí de calibração Essa carga aqui vai para o cliente hoje aí Um abraço, até a próxima aí Ah, só para a gente ver aqui, né, ela está dando aqui, curiosidade, alguém quiser perceber 30.96 dB de return loss no pico E no pior caso aqui Mark to pick, ó, está vindo aqui, ó É o pior caso Está dando 25.86 Super ótimo, o ideal é ser até acima de 14.5 Valeu, um abraço, muito obrigado aí Até a próxima aí Não se esquece de inscrever no nosso canal aqui, hein Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil Com mais de 8 anos de mercado Desenvolvendo tecnologias nacionais Um abraço e até a próxima E aí 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 E aí